Edital publicado do concurso de escrevente e chegou a hora da gente falar a real, sem filtro, sobre esse concurso para que você possa tomar a decisão se você vai ou não prestá-lo. Se você não me conhecia, meu nome é Matheus Andrade, foi aprovado em seis concursos públicos, dois deles em primeiro lugar. Um deles, o concurso de escrevente técnico, foi aprovado com 97% de acerto, sem ter formação em direito e estudando para esse edital 92 dias. Então eu já vivo intensamente o concurso de escrevente há mais de uma década e nesse vídeo eu vou falar, como eu disse, a real e você vai poder tomar a sua decisão se faz sentido ou não prestar o concurso de escrevente. Primeiro ponto em relação à nota de corte. Estou vendo muita gente falar sobre a nota de corte, que ela vai cair e eu quero dar a minha opinião. Primeiro eu entendo o que é a nota de corte. A nota de corte no concurso do TJ São Paulo é a nota que habilita você para a segunda fase. Lembra, tem duas notas de corte no TJ. Tem a nota de corte dentro das vagas e a nota de corte dos habilitados, quem vai para a segunda fase fazer a prova de ditação. Então você tem que ter em mente que se você estiver muito lá atrás, você não tem nenhuma garantia que você vai ser convocado, mesmo no concurso da capital que realmente tradicionalmente zera a lista. Mas você precisa ter isso em mente. Direito líquido e certo é só para quem está dentro das vagas. Então a nota de corte que eu estou falando aqui é a nota de corte de habilitados, quem vai para a segunda fase, dá da expectativa muito grande que a gente tem de que nomeie todo mundo, né? Já tem e-mail do presidente do tribunal falando que vai nomear 2.350. Realmente tem pressão. Conversei com vários escreventes, alguns alunos, e tem realmente uma necessidade muito grande de nomeação. Então vamos trabalhar com essa nota de corte. E aí qual que é o lance? Muita gente tem falado que essa nota de corte vai cair consideravelmente porque o concurso saiu do nada. É verdade, o concurso saiu do nada. Agora qual que é o lance? Eu não acredito que essa nota de corte vai cair dessa maneira. Por um simples motivo. A galera do interior não abriu o edital, vai abrir o sol da capital. Essa galera vai ter uma galera qualificada que vai fazer esse concurso da capital. Inclusive eu quero saber de você. Você que é do interior aqui, vai ou não fazer o concurso? Esse é um ponto relevante. Eu acredito que muita gente do interior vai fazer esse concurso para a capital e isso vai fazer com que a nota de corte se mantenha estável. Então eu acredito que se ela for variar vai ser muito pouco. Vou deixar gravado aqui uma nota de corte, quem sabe eu acerto. Eu acredito aí entre 84 e 85 pontos. Essa é a minha expectativa em relação à nota de corte de habilitados para a segunda fase. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção. As matérias que caem no concurso de escrevente. Talvez você está iniciando a sua jornada para esse concurso. O edital veio rigorosamente igual ao último edital. A gente não teve atualização. Mas qual que é o lance? O edital do concurso de escrevente tem uma peculiaridade. Embora o nível de cobrança não seja tão alto, o nível das questões não é tão alto, não é incomum. Um aluno faz a prova às vezes meio despreparado e fala poxa, se eu tivesse estudado um pouquinho mais dava. A gente sai com essa sensação porque as questões não são tão difíceis e você sabe exatamente o que vai cair, né? Sobretudo na parte de direito que eles colocam os artigos. Então não tem como você estudar o que não vai cair no edital, né? A não ser que você cometa um erro muito grotesco. Você tem lá na parte de direito exatamente o que vai cair. Mas qual que é o lance? A dificuldade nesse concurso de escrevente é que ele tem as quatro matérias básicas de concurso de nível técnico, né? Esses concursos de nível médio. Ele tem português, ele tem matemática, ele tem informática, ele tem raciocínio lógico. E por que isso é relevante? Porque essas matérias levam mais tempo até você adquirir um bom nível. Então esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Quando eu estudei para o concurso de escrevente, eu estudei de fato 92 dias. Eu estudei depois da abertura do edital. Agora, essas quatro matérias, eu já tinha uma base de outros concursos. E isso fez muita diferença para mim. E é isso que eu quero chamar a atenção. Se você não tem nenhuma base nessas matérias, você vai ter sim uma certa dificuldade para chegar nesse nível. Mesmo que a gente tenha um concurso que foi um prazo um pouco maior, são matérias que demoram mais tempo para evoluir. Talvez você está entrando agora e está com medo de normas da corrigedoria, processual penal, processual civil. Sim, são matérias que para quem não é do mundo do direito, assim como eu, não era e não sou, na verdade, não tenho formação em direito, elas assustam. Mas no dia a dia você consegue evoluir muito mais rápido do que, por exemplo, você vai evoluir em matemática, do que você vai evoluir em raciocínio lógico. Então tenha em mente isso. Você vai ter que colocar uma atenção especial nessas matérias para conseguir evoluir e chegar em bom nível para fazer a prova. Terceiro ponto que a gente precisa falar é sobre a questão de valer a pena ou não prestar esse concurso. Muita gente que vem de outros concursos, de outros estados, me pergunta se vale a pena ou não. E eu preciso ser totalmente íntegro com você. O custo de vida em São Paulo para o salário de escrevente, ele fica apertado. Não é que você vai viver mal, a maioria dos brasileiros ganham menos do que R$2.000. Então, nesse caso, não tem nem o que pensar. Para quem ganha aí menos de R$4.000 hoje, no trabalho que você tiver, enfim, no escrevente você vai ganhar R$7.000, hoje R$7.200 iniciais, se você só tiver nível médio. Então, aí não é uma discussão. Eu estou falando para quem ganha um pouco mais, está no interior, o cara ganha ali R$5.000, R$6.000, de repente vai para a capital, vai passar dificuldade, ou pelo menos vai ter que andar bem justo, porque o custo de vida em São Paulo é bem caro. Se você for tentar morar em uma região melhor, você não acha aluguel por menos de R$2.000, ou pelo menos vai ter muita dificuldade. Então, se você é de fora de São Paulo, tem que fazer essa reflexão. Se você vai ter que ficar voltando, por exemplo, se a sua casa é muito distante, você vai ter que viajar, seja de ônibus, seja de avião, vai ter um custo alto e coloca isso em consideração. Você vai precisar, por exemplo, se você for do interior de São Paulo e quiser voltar para o interior, tem um ano de trava. Você vai ter que ficar um ano lá e depois, mesmo depois desse um ano, você vai ter que arrumar alguma permuta. Não é uma coisa que é automática. Em regra, os escreventes, amigos meus, demoraram aí dois a três anos para conseguir voltar. Então, tenha em mente esse ponto também, é relevante, custo de vida em São Paulo é algo que realmente chama a atenção. Agora, alguns pontos positivos desse concurso. O primeiro deles, você já sabe, o concurso saiu do nada. Não tinha ninguém falando. Só para você ter uma ideia, no último concurso, eu já tinha aluno que estava há dois anos comigo estudando para o concurso de 2021. Então, nesse momento, a gente nem tem turma anterior. A gente tem a turma da galera do Oficial de Promotoria, que sim, leva vantagem. E aqui já é um ponto importante. Eu sempre falo para aluno meu, presta concurso, se mantenha sempre em competição, não fica parado esperando aquele concurso. Porque, por exemplo, para quem já estava estudando um profissional de Promotoria agora, já está em vantagem, sem dúvida nenhuma, para o concurso de escrevente. Agora, qual que é o lance? Saiu do nada e a maioria da galera não estava estudando as matérias do TJ. Então, meio que você tem uma boa parte da concorrência iniciando no mesmo momento, se você estiver iniciando do zero. Então, isso é uma ótima notícia. Você vai competir com uma galera que também está começando. Lembrando que é sempre sobre o seu desempenho. Não tem a ver com o desempenho do restante dos candidatos. Isso é meio que uma ilusão, né? Você achar só, pensar no outro candidato. Não, pensa em você. Mas, de fato, você vai entrar em condições de competir com essa galera. Então, se vier uma prova um pouco mais fácil, você vai conseguir lidar bem. Enfim, se vier difícil, vai vir difícil para todo mundo. Isso meio que equivale. Então, o que você vai fazer a partir de agora até a data da prova, sim, tem muita relevância e pode te levar lá para cima da lista. Segundo ponto, a gente teve muitos concursos. A gente teve abertura de TRTs, Tribunais do Trabalho. A gente teve concurso do Banco do Brasil, Oficial de Promotoria, Oficial de Defensoria, Oficial de Promotoria de Minas Gerais. Assim, concursos parecidos, né? Com o concurso, por exemplo, de escrevente de nível médio, né? A gente teve muitos concursos. Isso, sim, faz com que a galera acabe se dispersando e prestando outras provas. Isso também é relevante. Não é relevante na sua preparação, mas é relevante na nota geral como um todo. Se a gente tiver uma variação, de repente, essa nota vai para 84, cara, de 86 para 84, o último concurso da capital foi 86. São dois pontos, mas nesses dois pontos entra uma galera muito grande. Então, você pode estar nessa galera. Eu acho que esse é um ponto relevante. Não vai variar tanto, como eu falei, mas eu acredito que a gente pode ter uma pequena variação. Isso vai te dar condições de competir nesse concurso, porque a galera desfocou. Além disso, a gente ainda tem expectativa de outros editais. Esse ano tem um concurso do TSE Unificado, enfim, e outros concursos que a galera já está focada e a galera agora está meio dividida. Presto, não presto, enfim. Isso é essa incerteza dos outros concorrentes também pode te ajudar sem dúvida nenhuma. Outro ponto bastante relevante, a gente tem no TJ São Paulo, falei sobre isso, um concurso com regras muito claras, uma banca séria, que assim, já cometeu algumas gafes, no último concurso a gente teve algumas coisas aí, infelizmente, mas em relação à maioria dos concursos que eu trabalho, já trabalhei com Sebrasp, FCC, FGV, e eu gosto muito de fato da Vunesp, é uma banca que você consegue fazer uma certa leitura do perfil da banca, se você fizer muitas questões, isso vai fazer a diferença. Os meus alunos, por exemplo, a gente libera muitas questões da banca Vunesp, o cara fica craque em responder. Então, isso te dá uma vantagem na preparação para você chegar em condições de acertar as questões. Então, ela não extrapola no nível de cobrança, na parte de direito, ela te fala exatamente o que ela vai cobrar, é claro que ela não cobra mais como cobrou antigamente ali, direto, ela conta histórias, você precisa interpretar bem a banca Vunesp, a interpretação para mim é a principal matéria sua no concurso de escrevente, por quê? Interpretação, ela representa 45% das questões de português, entre 40% e 50% das questões de português vão ser interpretação, olha que bizarro. Além disso, o que você tem? Você tem os problemas na parte de matemática que são sempre histórias, parte de direito são sempre histórias, então, leia com atenção, com calma, a gente lê muito rápido a questão, a alternativa, e já quer olhar o enunciado muito rápido e já quer ler as alternativas rápidas, então, presta atenção aqui, leia com calma o enunciado, entender o enunciado é, eu diria que é 80% de você acertar essa questão, a gente lê porcamente o enunciado e quer ler as alternativas depois com profundidade, mas você nem entendeu o que estava pedindo, então, interpretação é um ponto fundamental, a Banca Unesp é uma banca previsível e o ponto é, ela liberou um prazo um pouco maior do que normalmente a gente tem, normalmente o concurso de escrevente ele abre entre 90 e 100 dias aí, a gente teve da abertura do edital mais de 110 dias, se não me engano, 115 dias do dia que abriu, quase 4 meses, isso é realmente um prazo muito interessante, dá tempo de você fazer um ótimo trabalho, se você quiser poder contar com a minha ajuda, o meu método de estudo, o Circuito Loop, todos os materiais com os melhores professores, a gente tem os professores mais renomados, a gente tem o professor Felipe Loureiro, o professor Douglas que vai dar normas da corrigidoria, a gente tem o professor Marquinhos, professor de português que vai mudar a sua história, sem dúvida é o melhor professor de português, a professora Renata Sonnivende, enfim, um time elite de professores, além disso, claro, o meu método de estudo, o método 360, você vai ter todo o material, a apostila, nesse momento que eu estou gravando aqui, ainda está disponível, a apostila física e mandada aí para a sua casa, se você quiser fazer parte da minha turma e concorrer a esse concurso usando a minha estratégia, eu vou deixar o link aqui abaixo, lembrando que vai ficar por poucos dias, por um simples motivo, a gente precisa educar o mercado, chega uma hora que está muito próximo da prova, não dá mais para te ajudar a aprovar você, e eu não quero aluno iludido, então provavelmente a gente vai ficar mais uma semana aberto e eu fecho completamente as matrículas, não tem como comprar mais, se você quiser comprar, vai comprar só o curso do interior para o próximo concurso, como eu disse, quero trabalhar com aluno com consciência, não quero enganar você, não quero manipular você, se você não começar o quanto antes, não dá tempo de aprovar, não dá tempo, é 85% de nota de corte, por exemplo, 85% de acerto, você precisa começar o quanto antes, se fizer sentido para você, quiser contar com a minha ajuda, nesse momento eu acredito que ainda dá tempo, o curso ainda está aberto, tá bom? Bom, essa é a real sobre o concurso de escrevente, avalia aí se faz sentido ou não para você, coloca aqui embaixo se você é do interior se vai fazer ou se você é de fora, quero um pouco da sua opinião, se você gostou do conteúdo não deixa de curtir, se inscrever no canal, a gente se vê num próximo vídeo, um abraço e até mais.